Como funciona e o que é esse centro de referência da saúde do homem? O centro de referência nasceu em oposição até geográfica na época ao centro da mulher que era o Pérola Bainton. A mulher tinha um local para a sua atenção de saúde integral e o homem não tinha. Então isso foi criado para que nós dessemos atenção integral à saúde do homem. E esse aqui é o maior centro da América Latina, é isso? É, exatamente. Em alguns aspectos já foi um dos maiores centros do mundo. Por exemplo, no tratamento do cálculo renal complexo, nós já tivemos o maior número de cirurgias em termos internacionais. E da América Latina é sem dúvida o maior. E ele é o maior porque no Brasil não é tão difícil. Ele é o único com essa característica que atende o setor público, que atende os pacientes do SUS. Então vem gente do Estado todo e do Brasil todo. Ele é o único centro de saúde do homem do SUS? Do SUS. Com essa característica, sim. E o pessoal sabe e já vem para cá. E os outros hospitais também com o tempo foram aprendendo. Então casos mais complexos ou casos que demandam um diagnóstico que não é tão comum, acabam vindo para cá. O que leva o homem a procurar um urologista? Há uma resistência? Ainda há, sim, alguma resistência. É muito menor do que já foi, mas acho que a gente tem que evoluir e a resistência tem que desaparecer totalmente. Ainda não desapareceu. Mas como o câncer de próstata tem uma prevalência extremamente alta, é muito comum entre os homens, eles acabam procurando muitas vezes, porque todo mundo tem alguém conhecido na família, vizinho, primo, a pessoa com quem ele joga futebol, que ele ficou assombrado, tomou um susto enorme, porque de repente teve câncer. Então eles acabam vindo espontaneamente para a avaliação de rotina, para o check-up. No caso da doença, câncer de próstata, vocês têm todo tipo de tratamento? Temos. Temos todo tipo de tratamento, exceto radioterapia, que é encaminhado para outro local, mas nós temos, volto a dizer, seria atenção integrada. O paciente aqui é atendido. É, então é atendido integralmente. A gente faz o diagnóstico todo aqui, tem biópsia, tomografia nós temos, todos os exames laboratoriais. E muitos vem desde o início, desde a queixa inicial, olha, aconteceu isso. E mais recentemente, que foi uma decisão também da secretaria, os homens vêm aqui fazer desde o início o check-up. Então muitas vezes a gente tem o diagnóstico desde o começo mesmo, por um toque alterado, um PSA alterado, feito aqui. E todo o tratamento cirúrgico é realizado aqui. Os principais sintomas do tumor de próstata, não necessariamente o câncer, uma hiperplasia? É, muito bem lembrado. A hiperplasia, que seria o tumor benigno da próstata, como a próstata cresce muito, ela dá sintomas. Os sintomas são urinários. O paciente começa a acordar à noite para fazer xixi, primeiro uma, duas vezes, depois aumentando. Tem dificuldade para fazer xixi, incomoda, vai muitas vezes ao banheiro. O problema é que o tumor maligno, como ele não cresce tanto, ele tem, no estado mais avançado, a dar metástase, ou localmente ou à distância, ele não causa nenhum sintoma. Os sintomas serão causados pelas metástases. E aí, nesses casos, infelizmente, a cura já não é mais possível. Então, o tumor maligno, ele deve ser diagnosticado através do exame de rotina, muito antes dos sintomas.